A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Da senhora Irene Angélica, delegada-geral de Polícia, em resposta ao requerimento 220 de 2019, publicada no Diário do Legislativo de 4.10 de 2019, do senhor desembargador Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em resposta ao requerimento 688 de 2019, publicada no Diário do Legislativo de 3.10 de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 176-2019, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatora deputada Leninha. Indago a deputada Leninha se está em condição de apresentar o relatório. Sim. Com a palavra, deputada Leninha, para a leitura do relatório, do parecer. Suspensa a reunião por alguns minutos para entendimento. Veito para convidar as deputadas, se quiserem estar presentes, nós estaremos discutindo com o desembargador, os problemas que nós estamos tendo, para o cumprimento da lei Maria da Penha, o desentrosamento entre a vara da violência doméstica e a vara da família. Então, convido as deputadas que quiserem participar. A reunião será às 14h30, Eliane? Às 15h, com o desembargador Pedro Aleixo. Então, eu convido a Leninha, deputada Leninha, para a apresentação do relatório. Parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 176-2019, da autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei nº 176, pretende alterar a lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, e foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa de Direitos da Mulher. Em análise preliminar, a comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora essa comissão, me deixa eu parecer. Reconhecemos em fase o mérito da proposta sob análise, que propõe a incorporação ao ordenamento legal em vigor de ferramenta destinada a contribuir para a mitigação dos laços de dependência econômica das mulheres com seus agressores. Aliás, essa é a perspectiva já aplicada pela Lei nº 22.256, de 2016, que preceitua, como um dos objetivos da política, a promoção da autonomia da mulher no âmbito pessoal e social. A criação do banco de empregos no molde suscitados no projeto aprimora e atribui concretude à norma, consolidando a concepção de que as ações de atendimento à mulher em situação de violência também deve se voltar para a consecução de sua autonomia econômica. Ao fim de considerarmos que a proposição não se ajusta aos objetivos da política de atendimento à mulher em situação de violência, nos termos da proposta inicial, nem tampouco de suas diretrizes, conforme o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça, ao apresentar o substitutivo nº 1. Buscando maior efetividade normativa e adequação à técnica legislativa, reputamos que o dispositivo contido no projeto deve compor o rol das ações que poderão ser adotadas para a implementação da política prevista no artigo 4º da Lei nº 22.256, de 2016, pelo que apresentamos substitutivo ao final deste parecer. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 176, de 2019, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Então, acrescenta o substitutivo nº 2, acrescenta o inciso 7º do artigo 4º da Lei nº 22.256, de 27 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 4º da Lei nº 2.256, de 27 de julho de 2016, o seguinte inciso. Criação do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência por meio de co-participação de entidades e órgãos públicos, inclusive federais e municipais, e de incentivos fiscais para estimular a parceria com o setor privado, observadas a vocação profissional da beneficiária e a busca de padrões remuneratórios compatíveis com a realidade do mercado. Essa lei entrevigou a data de sua publicação. em discussão, o parecer, não tendo ninguém para discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas concordam e permaneçam como se encontram. aprovado, o parecer. Agora, projeto de lei nº 3.611. Desculpe. Projeto de lei nº 176, barra 2019. Projeto de lei nº 3.611, autor, deputado sargento Rodrigues, relatora, deputada Andréia de Jesus, indago a deputada Andréia de Jesus, se está em condição de apresentar o parecer. Sim, estou em condições. A palavra, deputada Andréia de Jesus, para a apresentação de parecer do projeto de lei nº 3.611. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.611, de 2016, da Comissão de Defesa de Direito das Mulheres, o autor é o deputado sargento Rodrigues, que proíbe o emprego ou empenho de policiais militares, civis, bombeiros militares, agentes penitenciários e sócio-educativos, quando gestantes ou lactantes em atividades operacionais e trabalham em locais insalubres no âmbito do Estado. questiono as deputadas, se é possível que eu leia só a conclusão. Fica a seu critério, deputada Andréia de Jesus. Não obstante, entendemos pertinente alguns aprimoramentos da redação do projeto em análise, visando melhor adequado à legislação, à técnica legislativa. entendemos que a proposição é oportuna e relevante, de fato, a previsão legal que garante a integridade física e a saúde das profissionais durante o período gestacional e lactação corabora o interesse social e a práxis já adotada, em princípio pelos órgãos do sistema de segurança pública. As medidas propostas, caso aprovadas, preservariam as servidoras e outros, sim, da subjetividade das decisões administrativas contidas nessa norma estadual e trariam estabilidade legal necessária para essa proteção. Em caminho, o relatório, na forma de substitutivo, número 1, que proíbe, no âmbito do Estado, emprego e empenho de policiais militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciários e sócio-educativos, quando gestantes ou lactantes em atividades operacionais trabalham em locais insalubres e de outras providências, acrescentando alguns artigos nesse substitutivo. Em discussão, o parecer, não tendo ninguém para discutir, em votação, o parecer, as deputadas que concordam, permaneço como se encontra, aprovado o parecer da deputada Andréia de Jesus. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispenso apreciação do plenário. Requerimento número 321, barra 2019, turno único. Requer seja formulado voto de congratulação com Carla Ribeiro Ávila Pereira, funcionária terceirizada que trabalha na limpreza dos prédios da Assembleia Legislativa, pelos relevantes serviços prestados a esta casa e que, mesmo sendo mãe de cinco filhos e avó de uma criança de um ano, além das atividades domésticas, trabalha à noite, cursa radiologia e, nos finais de semana, faz estágio obrigatório para a conclusão do curso. Requer ainda sejam ressaltadas as dificuldades enfrentadas diariamente por esses trabalhadores, a maioria é formada por mulheres que residem longe de casa, local de trabalho e conciliam essa rotina à de esposa, mãe e avó. Em votação, requerimento. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputada Celise. Como é uma servidora da casa e é um caso de justiça, nós temos muitas servidoras aqui que fazem esse trabalho de limpeza, e há muito tempo, e elas são muito dedicadas. Às vezes, eu mesmo, saio do meu gabinete muito tarde e deixo elas lá esperando para fazer. Eu acho que, até para mostrar a nossa sensibilidade de comissão, enquanto esse trabalho pesado que as mulheres realizam, nós devíamos chamá-la para receber o voto de congratulações aqui, na comissão. Então, é só essa emenda que eu queria fazer. A senhora sugere que a gente não vote o requerimento hoje e que vote na presença dela? Não, acho que a gente pode votar o requerimento, mas convidá-la para vir à comissão. Então, perfeitamente, deputada. Ok, então, vota esse requerimento agora. Acatado, então, a sua sugestão, deputada, nós faremos o convite para, inclusive, numa audiência pública, nós teremos aí uma importante audiência pública no dia 30, não, dia 30, ainda não, dia 7, e eu acho que, com a mobilização que nós faremos, seria importante fazer essa homenagem, convidaremos, faremos um convite especial para ela representar essas mulheres lutadoras e guerreiras e, obviamente, também faremos um convite especial ao autor do requerimento que manifestou formalmente esse grande reconhecimento. Em votação, requerimento, as deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a presidência para a deputada Andréia para leitura de requerimento. De minha autoria. Com a palavra, deputada Marília Campos. Requerimento 4644-2019. A deputada que subscreve e requer de vossa excelência no sistema do artigo 103, do regimento interno, seja encaminhada à governadoria do Estado e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedir de providência para a efetivação, com a urgência possível, da aposta dos membros do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo em vista a relevância e centralidade do trabalho dessa instância, no acompanhamento das políticas públicas inerentes. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento a deputada que subscreve e requer de vossa excelência no sistema do artigo 103, do regimento interno, seja encaminhado à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência para a apuração, com a urgência possível, da denúncia de crime de difamação contra Maria Soares de Souza, noticiada na Delegacia de Polícia do município de Santa Maria do Suaçuí, no dia 14 de 10 de 2019. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 4628, barra 2019, deputada que subscreve e requer de vossa excelência no sistema do artigo 103, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Governo, Secretaria de Acedese, a Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, pedido de providência que garanto, no âmbito das suas competências, o financiamento da proteção básica de proteção social especial, de média complexidade da proteção social especial, de alta complexidade do Estado, considerando-se a relevância dos serviços e equipamentos inerentes, bem como os relatos trazidos a esta comissão durante a audiência pública realizada no dia 33 do 10 de 2019, de atraso nos repasses de recursos. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 4646, barra 2019, deputada que subscreve e requer de vossa excelência no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater o projeto de lei número 4880, 2017, que institui a política estadual de atenção às gestantes puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 4629, deputada que subscreve e requer de vossa excelência, seja realizada audiência de convidados para debater o projeto de lei número 4880, que institui a política estadual de atenção às gestantes puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. 47, 45, a deputada que este subscreve, nos termos do artigo 100, o Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedindo informação sobre a proposta de capacitação dos profissionais de saúde e assistência acerca dos fluxos, diretrizes, direito das mães em situação de vulnerabilidade. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. A deputada que subscreve e requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedindo informação sobre o número de crianças indígenas que se encontram abrigadas nas unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e com famílias acolhedoras em Minas Gerais, entre os anos 2013 e 2018, e quantas delas foram encaminhadas para adoção. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. A deputada que subscreve e requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao presidente da Fundação Nacional do Índio, pedindo de informação sobre o número de crianças indígenas que se encontram abrigadas nas unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e com famílias acolhedoras em Minas Gerais, entre os anos de 2013 e 2018, e quantas delas foram encaminhadas para adoção. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. A deputada que subscreve e requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Justiça de Segurança Pública, SEJUSP, e ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que seja renovada a frota da primeira companhia independente e prevenção à violência doméstica, PVD de Minas Gerais, a fim de reduzir os gastos como manutenção e para que sejam adquiridos e disponibilizados para a referida companhia, equipamento de proteção individual, especificamente coletes, balísticos e pistolas de emissão de impulso elétrico, fundamentais para a segurança e integridade dos policiais militares da PVD no momento da abordagem de agressores. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. A deputada que subscreve aqui a de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno. Antes de fazer a leitura, eu queria sugerir às deputadas presentes esses requerimentos que são oriundos de visitas técnicas ou até mesmo de audiências que fizemos e que as deputadas participaram, ou mesmo não tendo participado, se solicitarem a assinatura conjunta, será muito bem-vinda a assinatura de vocês. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para efetivar as melhorias estruturais necessárias à delegacia especializada de atendimentos à mulher de Santa Luzia, disponibilizar para a unidade uma viatura descaracterizada para investigação, bem como ampliar a equipe por meio de designação de uma delegada de polícia para atuação exclusiva na DEAN, mais uma escrivã e mais três investigadores, considerando que este quantitativo de profissionais é imprescindível à realização das atividades inerentes à delegacia especializada. Deputada Marília Campos. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado, seja encaminhado à polícia militar, em votação requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Desculpa, é força do hábito. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado à polícia militar de Minas Gerais, pedido de providência para ampliar o trabalho da patrulha de prevenção à violência doméstica em Santa Luzia, por meio de designação de pelo menos mais uma equipe de realização desse atendimento no município. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Outro requerimento, a deputada que subscreve, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e à Prefeitura Municipal de Santa Luzia, pedido de providência para realizar estudos sobre a implantação de uma casa de apoio ou centro de referência para mulher no município de Santa Luzia. Deputada Marília Campos. Deputada Andréa. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Outro requerimento, a deputada que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providência para analisar a oportunidade de designação de defensor público com atuação criminal de execução penal para a comarca de Santa Luzia. Deputada Marília Campos. Deputada Andréa. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Deputada Andréa, se vossa excelência solicitar, eu já faço a leitura com o nome das deputadas que assinam o requerimento. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada ao Tribunal de Justiça, pedido de providência para analisar a oportunidade de implantação de mais uma vara criminal de execuções penais na comarca de Santa Luzia. Deputada Marília Campos. Deputada Andréa. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Santa Luzia, pedido de providência para envidar os esforços necessários à estruturação do Conselho Municipal da Mulher, considerando a centralidade desses organismos na elaboração e implementação das ações e políticas voltadas às mulheres. Deputada Marília Campos. Deputada Andréa de Jesus. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Deputada que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Santa Luzia, pedido de providência para ampliar as ações voltadas para a prevenção da violência doméstica e familiar, com vista a contribuir para a redução dos índices de violência no município. Deputada Marília Campos. Deputada Andréa de Jesus. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. A deputada que subscreve é que a de vossa seleção, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja o pedido de providência para que inclua os feminicídios tentados e consumados, dentre os indicadores da criminalidade violenta em Minas Gerais. Deputada Marília Campos. Deputada Andréa de Jesus. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Obrigada, deputada. Devolve a presidência. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Agradecer. Tem mais requerimentos. Todos esses requerimentos foram assinados, oriundos das visitas e dos pedidos à Defensoria, também ao Tribunal, foram assinados tanto pela deputada Andréa como também pela deputada Deputada Celise, e eu já oriento a consultoria para que todos esses requerimentos que são oriundos de visitas, que já consultem previamente as deputadas, se elas gostariam de assinar, para que na leitura, na apresentação dos requerimentos, já coloque o nome de todas as deputadas presentes. Outro requerimento, de autoria da deputada Andréa de Jesus, Marília Campos e Leninha, as deputadas que subscrevem é que há de vossa excelência nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública para debater o enfrentamento das mulheres ao racismo na infância. Em votação, requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Outro requerimento, apresentado pela deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve nos termos do artigo 100, que seja realizada audiência pública para debater a elevação do índice de violência contra as mulheres em Minas Gerais, em consonância com a celebração do Dia Latino-Americano e Caribenho contra a Violência à Mulher, que acontece desde 1981, no dia 25 de novembro, em votação, requerimento. As deputadas que concordam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Outro requerimento é a deputada Andréa de Jesus, número 4638, barra 2019, a deputada que subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 73, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar, cidadania de Belo Horizonte, pedido de providência para que atuem no âmbito de suas competências para a incorporação de campo específico destinado à indicação de raça, etnia, segundo o critério de autodeclaração nos relatórios de acolhimento institucional, como forma de aprimorar esses documentos e contribuir para a produção de dados e informações sobre o público atendido, inclusive sobre esse recorte. Em votação, requerimento do deputado Andréa, as deputadas concordam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Outro requerimento, requerimento 4639, da deputada Andréa de Jesus, a deputada que subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, seja realizada a visita aos abrigos Granja de Freitas e Pombéia, no município de Belo Horizonte, para conhecer o atendimento realizado nessas instituições, bem como as condições das unidades no que se refere aos recursos humanos e estruturais disponíveis. Em votação, o requerimento, as deputadas concordam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Mais requerimentos. A deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja apresentada ao plenário por essa comissão, o projeto de lei em anexo, conforme sugestão do Ministério Público de Minas Gerais, encaminhado por meio de ofício número 20, 2019. Assinam o requerimento, deputada Marília Campos, deputada Andréia e deputada Celise Laviola e deputada Leninha. Em votação, o requerimento, as deputadas concordam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Outro requerimento, as deputadas que subscrevem nos termos regimentais, requer que seja apresentada em plenário por essa comissão, o projeto de lei em anexo, conforme sugestão do Ministério Público de Minas Gerais, encaminhado por meio do ofício número 19, 2019, deputada Marília Campos, deputada Andréia de Jesus, deputada Celise e também deputada Leninha. Em votação, o requerimento, as deputadas concordam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Passa a presidência para a deputada Celise, para apresentação de requerimento de minha autoria. e também da deputada Andréia. Com a palavra, deputada Marília, para apresentação de requerimento. As deputadas que subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interse de encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para ampliação do número de consultórios de rua no município, com aumento das equipes envolvidas, de modo a ofertar a assistência necessária à população das nove regionais da capital, deputada Marília Campos e deputada Andréia de Jesus. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4641, barra 2019, as deputadas que subscrevem requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência para evitar esforços na suplementação por meio de concurso público ou contratação emergencial do quadro técnico de assistentes sociais e psicólogos, com atuação na vara cível da infância e da juventude. da comarca de Belo Horizonte, como forma de propiciar as condições necessárias ao atendimento, deputada Marília Campos e deputada Andréia de Jesus. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4642, barra 2019, as deputadas que estes subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de informação sobre o número de crianças abrigadas e o perfil idade, sexo e raça, o número de famílias cadastradas como famílias substitutas, o número de crianças que estão com essas famílias, o número de crianças reintegradas ao núcleo familiar ou família extensa, o número de crianças adotadas e, por fim, se houve adoção internacional de crianças, esclarecendo todos esses quantitativos para os anos 2013 a 2018, em Minas Gerais. Deputada Marília Campo, deputada Andréia de Jesus. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4643, as deputadas que estes subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 73 e o regimento interno, seja encaminhada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania em Belo Horizonte, pedido de informação sobre o número de abrigos municipais para crianças por faixa etária, o número de crianças abrigadas nessas instituições e o perfil idade, sexo, raça e os valores pagos aos abrigos por crianças, inclusive no que se refere à origem dos recursos, o número de famílias cadastradas como famílias substitutas, o número de crianças que estão com essas famílias, o número de crianças reintegradas ao núcleo familiar ou familistense, o número de crianças adotadas e, por fim, se houve adoção internacional de crianças, esclarecendo-se que esses quantitativos para o ano 2013, para os anos 2013 e 2018, em Belo Horizonte. Deputada Marília Campos, deputada Andréia de Jesus. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 46 e 45, as deputadas que se subscrevem, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à presidência do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, pedido de informação sobre o número de crianças abrigadas e o perfil idade, sexo, raça, o número de crianças cadastradas como famílias substitutas, o número de crianças que estão com essas famílias, o número de crianças reintegradas ao núcleo familiar ou família extensa, o número de crianças adotadas e se houve adoção internacional de crianças, esclarecendo-se todos esses quantitativos para os anos 2013 a 2018, no Estado de Minas Gerais. Deputada Marília Campos, deputada Andréia de Jesus. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Marília Campos. Sobre a mesa, relatório de visita realizada por essa comissão. Suspender, dois minutos. ...de Estado da Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, com a finalidade de conhecer as ações de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado, sobretudo no que se refere à estruturação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAN, no município de Contagem. Registrou, então, como próximos compromissos do grupo de trabalho. Visita ao prédio do antigo fórum em Contagem, por uma comissão retirada do grupo de trabalho, presidindo a visita técnica a ser realizada por engenheiros da SEJUSP, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Reunião com o prefeito de Contagem para tratar pessoalmente da disponibilização do mencionado imóvel para o funcionamento da DEAN. Anotou também como principais ações a serem pensadas a partir das discussões realizadas. Institucionalização do grupo de trabalho interdisciplinar de enfrentamento à violência contra a mulher, ampliando-o para a participação de outros organismos, inclusive da Secretaria de Estado de Saúde e Desenvolvimento Social, retomar os procedimentos a nível municipal, inclusive para a implementação da cadeia de custódia em contagem, buscar estratégias para ampliação às ações direcionadas aos homens agressores, como forma de mitigar conflitos e reincidência, promover a aproximação em contagem da DEAN, da PPVD, do Espaço Bem Miquero, da Rede de Enfrentamento da Violência contra a Mulher e dos Programas de Mediação de Conflitos SEAPA, capacitar policiais militares e civis, tanto da DEAN quanto das demais delegacias para a laboratura dos REDES e o atendimento das mulheres em situação de violência, buscar estratégias para melhorar a coleta de dados e indicadores, aproveitando de modo eficiente os índices das notificações de saúde, também dentro dos dados de segurança pública. A presidência nos termos, artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Outro é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Santa Luzia, entendimento ao requerimento da Comissão de número 201, de autoria da deputada Marília Campos, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, visitou em 18 de setembro de 2019 a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAN, no município de Santa Luzia, com a finalidade de conhecer a estrutura e funcionamento da unidade. A Comissão cumpriu a finalidade da visita, tendo colhido informações sobre os recursos humanos e verificado as condições de estrutura física do prédio, DEAN, na Santa Luzia. Em decorrência da visita, foi solicitado o encaminhamento de requerimentos com as seguintes finalidades. Um, pedido de providência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para efetivar as melhorias estruturais necessárias na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Pedido de providência da Polícia Militar, PPMG, para ampliá-lo o trabalho da Patrulha de Violência Doméstica em Santa Luzia. Pedido de providência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Prefeitura Municipal de Santa Luzia, para realizar estudos sobre a implantação de uma casa de apoio ou centro de referência para a mulher. Pedido de providência da Defensoria Pública do Estado para analisar a oportunidade de designação de defensor público com atuação na área criminal e de execução para a comarca de Santa Luzia. Pedido de providência ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para analisar a oportunidade da implantação de mais uma vara criminal e de execução penal na comarca de Santa Luzia. A presidência dos termos do artigo 297 do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Último relatório, atendendo a requerimento da comissão. 3, 624, de autoria da deputada Marília Campos e Andréa de Jesus, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em 11 de 10, na primeira companhia. A senhora gostaria de ler, deputada Andréa? Atendendo o requerimento de comissão 3, 624, de 2019, de autoria da deputada Marília Campos e Andréa de Jesus, da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, esteve em dia 11 de outubro de 2019, na primeira companhia independente de prevenção à violência doméstica de Belo Horizonte, da Polícia Militar de Minas Gerais, para conhecer o trabalho desenvolvido pela primeira companhia, que resultou, e os resultados obtidos a partir de sua implementação. Na sequência, a deputada Marília Campos destacou a relevância das políticas públicas e a prevenção da violência doméstica contra a mulher e mencionou a realização, em breve, de audiência pública da comissão, para divulgar e entregar às autoridades públicas, contendo o relatório das visitas que realizou este ano, com o intuito de divulgar as informações apuradas e fortalecer essas políticas, indagando se o major, PM Cleide, major, teria alguma sugestão nesse sentido. A comandante da primeira companhia entregou, então, o documento da presidente, contendo demandas específicas, renovação da frota, a fim de reduzir gastos com a manutenção, aquisição de equipamentos de proteção individual, especificadamente coletes balísticos, pistolas de emissão de impulso elétrico, importantes para a segurança dos policiais. No momento da abordagem de agressões, a parlamentar esclareceu a verificação se ainda há possibilidade de alocação de recursos para essa finalidade, por meio de emendas no processo de revisão do Plano Plurianial de Ação Governamental, PPAG, e a Lei Anual, a LOA. Aseverou também que encaminhará requerimentos com este teor, solicitando à Secretaria de Estado de Justiça e à Secretaria Pública e ao Comando-Geral da PM, providências para suprir as demandas apresentadas. A major Cleide comentou ainda que, a partir de agora, todas as policiais militares de Minas Gerais terão capacitação específica na temática violência doméstica e familiar e o serviço de prevenção que existe em 31 municípios mineiros, havendo previsão, por parte do governo, de que seja ampliado para todos os municípios com mais de 30 mil habitantes. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Todos esses relatórios serão divulgados numa audiência que vai acontecer no dia 7, às 10 horas da manhã. Então, faremos uma grande audiência pública. Já aproveito para convidar todas as deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Certamente contaremos com a presença das diversas secretarias do Estado que se empenham no combate à violência que atinge todas as mulheres do nosso Estado. Bom, cumprida a finalidade da reunião, eu agradeço a presença da deputada Celise, deputada Andréia de Jesus. Teremos que fazer uma extraordinária para aprovar o último relatório de visita para que ele componha o relatório técnico e a gente convocará em tempo para que vocês possam participar. A presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, dos convidados, do público presente, daqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.